O maior espetáculo do forró, do forró, Gerson Max Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga Joselito, mulher, vem morar mais eu Mulher, cê tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu te amo, mulher, para de chorar Ô mulher, cê tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu não presto, mulher, para de chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga Joselito, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga esse pão duro, mulher, vem morar mais eu Rapaz, a perninha comeu uma bacia de carne sozinha Puta que pariu E comeu a galinha caipira todinha, Zé Carlos Tadinha Fátima, não deixou nem pra gente Puta que pariu É igual cabelo daquele dia Ô mulher, cê tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu te amo, mulher, para de chorar Ô mulher, cê tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou teu, mulher, para de chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Deixa esse graco, mulher, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga esse pão duro, mulher, vem pica mais eu Eu já comprei um palácio enfeitado de flor Uma cama bem gostosa, mulher, pra nós fazer amor Eu comprei um palácio enfeitadinho de flor Uma cama bem bacia, mulher, pra gente fazer amor Joselita é ruim, quem é bom sou eu Larga esse pão duro, mulher, vem pica mais eu Qual foi? Tá maluco? Nenhuma pra te contar do Zé Pelé Estorou o cano, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau